Salve aí, moleque! Eu te quero, vejo mais para ganhar o que você vai mais, o que eu te me derrubir, e eu te assozinho, e eu te assozinho, e eu te assozinho, Pareceu que mandasse, você me voltou a chamar O tempo não passou, o tempo vem mais forte agora Só se eu te socorrer, o tempo vem mais forte agora Se eu vou te caralhar, quando pra mim só vou Eu vou te encontrar, te amo, te quero Mesmo sabendo que vou ser Não é mais do que eu te reuni E assim, pra consertar Pra sempre, pra sempre Eu vou te amar Toda vez que eu te falar, eu não quero mais chamar Te amo, te amo Toda vez que eu te dizer, eu não quero mais ser Te quero, te quero, te quero Mesmo sabendo que vou ser Não é mais do que eu te amo E assim, pra não sofrerá Vai ser assim, pra sempre Eu vou te chamar Eu vou te chamar Vai ser assim, pra sempre Eu vou te chamar Vai ser assim, pra sempre Eu vou te chamar Vai ser assim, pra sempre Eu vou te chamar Vai ser assim, pra sempre Eu vou te chamar Eu vou te chamar Eu vou te chamar